Fala, Jogo Prodijo, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos dar continuidade aos estudos, vou fazer a correção da atividade da última aula. Os slides vão estar um pouco pequenos, então peço para que vocês acompanhem com o PDF que já foi disponibilizado para vocês. Ok? Então vamos lá! Vou fazer a correção do estudo dirigido. Sistema Esquelético e Junturas. Bom, a primeira questão é sobre a múltipla escolha e ele fala o seguinte, os ossos, as cartilagens e as articulações formam o sistema esquelético. Esta relação do sistema leia as questões abaixo e marca a alternativa correta. Bom, eu vou falar um pouco de cada um e vou esclarecer o que está de errado. Os ossos longos são classificados por seu comprimento predominante sobre a espessura e a largura, compondo-se de duas elifes, tendo como exemplo os ossos do crânio e a escápula. Essa questão até a parte dos ossos estava correta, mas quando ele coloca o crânio e a escápula como exemplo, ela fica errada. Os ossos curtos são ossos de espessura reduzida e de estrutura interna esponjosa, como os ossos do antebraço. Essa também está errada, exatamente por conta do exemplo. Os ossos pneumáticos e a sua parte interna é preenchida com ar, como o osso etimoide. Essa está correta. Os ossos irregulares são ossos longos, porém achatados e não apresentam canal medular. Pô, aí aqui já perdeu tudo, né? Se ele é irregular, ele não pode ser longo. Então, a alternativa correta, somente a número 3. Acompanhando aí? Então, vamos para a próxima. A respeito dessa estrutura flexível, é correto afirmar que Apresenta uma perfuração por onde passa a medula espinal? A gente está falando do disco intervertebral. O forame que existe é na vértebra, não no disco. Então, essa está errada. São pontos de origem dos pares de nervos que, a partir da coluna, se ramifica pelo corpo. Aí a gente também não está falando do disco. Essas raízes, elas partem da medula espinal. São constituídas por um núcleo ósseo. Ósseo? Se ele já falou lá, né, no começo, que elas são flexíveis. Se ela fosse ósseo, ela não teria flexibilidade. Então, essa também está errada. Tem a função de colar as vértebras, mantendo firmemente unidas, garantindo o alinhamento da coluna. Tem que tomar muito cuidado com as palavras que são usadas no enunciado, tá, pessoal? Então, essa também está errada. Sobrando, então, a função, né, o que está correto, amortecem o impacto entre as vértebras e permite a flexibilidade da coluna. Então, o próprio enunciado, as palavras que eu destaquei, é exatamente para que vocês tenham essa ideia da resposta mais correta. Então, aqui, ó, a gente vai ter um exemplo de uma vértebra, né, juntamente com um disco, aonde, nessa parte vermelha, a gente tem o núcleo pulposo e, essa parte amarelada aqui, o ânulo fibroso. Letra C. A simetria bilateral dos vertebrados resulta na possibilidade de dividirmos o corpo humano longitudinalmente em duas metades, que são imagens espelhadas, espelhadas, né, uma da outra. Muitos órgãos ocorrem pares, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Internamente, essa simetria não é mantida totalmente. Então, percebam que as questões, elas são contextualizadas. Até aqui não falou nada do que seria a respeito da questão. O que a questão quer saber? Na região da cabeça, podemos citar como exemplo de osso único, ímpar, qual dessas alternativas? Então, o parietal, nós temos dois, zigomático, nós temos dois, nasal, são dois, temporal, são dois, e a resposta certa, o ocipital. Então, a resposta certa, o osso ocipital. Então, aqui tem o desenho, exatamente dessas estruturas. Nós temos o parietal, o temporal. Aqui nessa outra, vocês visualizam que elas são duplicadas. O único osso ímpar, né, nessa região, é exatamente o osso ocipital. Letra D. No estudo e no ensino da anatomia, consideramos certos planos de secção do corpo humano para a descrição de regiões e de secação dos tecidos, cavidades e órgãos. O plano de secção que separa uma região anterior de uma outra região posterior é conhecida como... Bom, aqui fica mais fácil com uma imagem. Então, o termo, né, que a gente tem quando fala, né, que divide o corpo na vista anterior e na vista posterior é exatamente o corte coronal ou frontal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem um pouco melhor. Então, o indivíduo está numa vista lateral, aonde vocês podem perceber a vista anterior e a vista posterior. São conceitos de planos de secções. Letra E. Paquimeria. A gente viu que paquímeros é o estudo das cavidades. Paquimeria, o corpo humano, mais especificamente o esqueleto axial, estaria constituído esquematicamente por dois tubos. Um anterior e um posterior, que seriam os paquímeros. Os paquímeros são constituídos pelas porções. Então, essa questão aqui, ela tem algumas alternativas, mas o próprio enunciado traz para vocês, né. Se a gente tem uma vista anterior, e essa vista anterior também pode ser chamada de ventral, e ele fala que a outra é posterior, logicamente que as duas alternativas, ventral e dorsal, são as correspondentes já especificadas no enunciado. Aqui nós temos os dois paquímeros. Então, anteriormente, o paquímero ventral ou visceral, que é a parte anterior, e aonde se aloja o sistema nervoso central, a gente tem o paquímero dorsal, ou é chamado também de paquímero neural. Os ossos são classificados de acordo com critérios anatômicos observados pelas ciências morfológicas. A classificação estabelecida que não representa o critério de forma é a do osso, né. Ou seja, ele quer saber, a gente tem um critério quanto a morfologia, a forma que o osso tem. Ele quer saber dos ossos que estão nas opções, aquele que não é uma estrutura morfológica. Então, quando a gente fala do osso longo, a gente lembra, né, pelos slides, inclusive, da outra aula, que você tem o comprimento maior que a largura e a espessura. Isso é diretamente ligado à forma, então não pode ser essa alternativa. Os ossos curtos, apesar de eles terem as mesmas dimensões, tanto comprimento, largura e espessura, também está relacionado à forma, também não é essa a questão. Ossos irregulares, eles apresentam uma morfologia complexa. Eles não têm forma definida, mas também está relacionado à forma. Os laminares, a gente tem o comprimento e a largura maior que a espessura. Então, são aqueles ossos mais finos, também, assim, classificados morfologicamente. Então, a única, né, que sobrou foi a opção dos ossos pneumáticos, que, como a gente já havia dito, ela é uma segunda classificação. Então, você tem a classificação morfológica principal, que é longo, curto, cesamoide, irregular e laminar. E os ossos, que além de ter essa morfologia, também podem ser classificados como pneumáticos, quando eles têm uma cavidade cheia de ar. Daí o nome. A posição anatômica é adotada globalmente para descrições anatômicas médicas e em toda a área de saúde. Por meio do uso dessa posição e da terminologia apropriada, pode se relacionar com a precisão em qualquer parte do corpo. É para isso que ela foi adotada. A posição anatômica a ser adotada é a posição ereta, com os braços na seguinte posição. E a questão está relacionada exatamente à posição dos braços e das pernas. Voltados inferiormente e os pés voltados para fora? Não, o pé sempre para frente e os braços pendente. Então, essa está errada. Voltados inferiormente e os pés voltados para dentro? A pessoa teria que voltar os pés. Não tem como. Não é essa. Ele usa a terminologia exatamente para tentar confundir vocês. Mas, se você sabe a definição, não tem como isso aconteça. Abduzidos e os pés voltados para dentro? Também não. Mantidos próximos ao corpo, com as mãos e os pés voltados anteriormente? A princípio, parece essa a resposta. Vamos conferir se a última, não tem alguma coisa melhor do que isso. Abduzidos e pés voltados posteriormente? Não. Então, a resposta é certa. Mantidos próximos ao corpo, com as mãos e os pés voltados anteriormente? Essa é a resposta certa. Quais ossos abaixo pertencem ao esqueleto do pé? Aqui fica mais fácil com uma imagem. Então, quando você for estudar, quando você for fazer suas anotações, é sempre bom você voltar ao conteúdo. É importante que você volte ao material exatamente para que essas imagens fiquem na sua memória. Então, quando você vai fazer esses exercícios, é interessante que você, além de já ter feito uma leitura do conteúdo, da matéria, é feito suas anotações. E desenhos é sempre bom para fixar o conteúdo. Então, aqui tem o esqueleto do pé, e aí ele dá a opção navicular e calcânio. O navicular e calcânio é exatamente a nossa resposta. Mas, olha só, esses dois ossos, e ainda tem mais um tanto de outros. Então, ele poderia ter feito um embaralhamento ali, foi o que ele tentou fazer. Usou alguns ossos do tarso e outros do cá. Então, ossos da mão e ele está pedindo ossos do pé. Então, fique atento para isso. A classificação morfológica do osso calcânio. Lembrem-se que, quando a gente falou dos ossos curtos, eu falei que um dos exemplos que a gente tem de ossos curtos são aqueles ossos no carpo e no tarso. Porém, existem algumas exceções, que é exatamente o caso do osso calcânio. Inclusive, no nosso slide, como exemplo de ossos irregulares, a gente tem ele aqui. Então, a resposta certa dessa questão, o osso calcânio, tem a classificação morfológica como irregular. As articulações sinoviais incluem a maioria das articulações do corpo. As superfícies ósseas são recobertas por cartilagem articular e unidas por ligamentos revestidos por membrana sinovial. A articulação, que pode ser dividida completamente ou incompletamente por um disco ou por meniscos, articuladas cuja periferia se continua com a cápsula fibrosa, enquanto que suas faces livres são recobertas por uma membrana sinovial. Então, só contextualizando, falando sobre o assunto de junturas. Essas questões, elas são tiradas geralmente de concurso. Então, elas geralmente vêm com esse formato. Tem um tanto de texto, uma interpretação aí, para que você possa fazer na hora de julgar a pergunta. O que ele quer saber nessa questão? As estruturas abaixo constituem uma juntura sinovial, exceto... Essa palavrinha exceto é sempre uma pegadinha. Tem que tomar muito cuidado com essas palavras, porque o que ele quis dizer? Todas ali são articulações, mas tem uma que não é. E, se a gente analisar pelo contexto, ele falou de menisco, ligamento, sínfis, cápsulos articulares. Qual dessas que não foi citada no enunciado? Exatamente, a sínfis, porque é um tipo de juntura cartilaginosa, ou cartilaginha. Esse tipo de junturas, elas não têm articulações. Então, todas as demais fazem parte de uma estrutura, ou constituem uma juntura sinovial, menos a sínfis. O exemplo que a gente tem de sínfis é o disco intervertebral e a sínfise pública. A nomenclatura anatômica só registra dois exemplos de sindesmose, tibiofibular e rádio unar. Nessas junturas, são do mesmo tipo das suturas, mas não ocorre nos ossos do crânio. Então, essa outra juntura, tanto o tibiofibular quanto o rádio unar, elas são do mesmo tipo de suturas. Compreenderam? Então, a pergunta é, a sindesmose é um tipo de que juntura? Cartilaginosa, fibrosa, sinovial ou hialina? Cartilaginosa, ela é um tipo de juntura fibrosa, né? Se a sutura é um tipo de junturas fibrosas, ou seja, é aquelas que têm pouca mobilidade ou nenhuma. Elas não têm mobilidades. Então, a tibiofibular e o rádio unar são exemplos das junturas fibrosas. Eu estou colocando, juntamente com a resposta, alguns slides, as imagens do slide da aula anterior. Então, é interessante que vocês tenham também esse material em mãos, para vocês poderem fazer esse segmento aí. Bom, essa parte sobre junturas, ela fica um pouquinho mais complexa em relação à classificação morfológica. Então, essa questão, eu acredito que vocês tenham tido um pouco mais de dificuldade. A juntura sinovial trocoide, na qual as superfícies articulares são segmentos de cilindro, e por essa razão, cilindroides talvez fosse um termo mais apropriado para designá-las, são articulações que permitem rotação e seu eixo de movimento único é vertical. Elas são classificadas como monoaxial. Um exemplo de juntura sinovial trocoide, então ele está falando tudo ali sobre uma articulação trocoide. E o exemplo que ele quer das opções abaixo é exatamente também uma articulação trocoide. A gente não tem muitos exemplos de articulações trocoides. Então, o tipo de juntura que a gente vai ter aqui entre o úmero e a escápula é esferoide. Ela tem uma bolota, ela tem uma esfera, o formato dela é esférica. Então, não pode ser essa. Entre o úmero e a úmero, e entre o rádio e o úmero, a gente está falando exatamente da articulação do cotovelo. Essa articulação, ela é gíbrimo, ela é tipo dobradiça. Então, o exemplo dessas duas também não vai caber na classificação trocoide. Sobrando, então, somente entre o rádio e a uno, na parte proximal. Mas é toda uma membrana óssea também ali, fazendo um tipo de juntura fibrosa. Para manter essa conexão e poder fazer a rotação, que é o que está explicando o enunciado. O movimento das articulações depende essencialmente das formas das superfícies que entram em contato e dos meios que unem, que podem limitar. Então, uma estrutura junto com a outra, ela vai depender diretamente da morfologia das extremidades. Na dependência desses fatores, as articulações podem realizar movimentos de um, dois ou três eixos. É a classificação de mono, bi ou triaxiais, que é quanto a funcionabilidade, a classificação funcional. O movimento combinatório de abdução, adução, flexão e extensão é denominado circundação, rotação, combinação ou circundução. Bom, só para a gente lembrar, os movimentos de abdução, você tem um plano médio e quando você se distancia, né, da posição anatômica, em posição anatômica, quando você se distancia desse plano, é chamado de abdução. Quando você volta para a posição inicial, você tem um movimento de adução. A flexão e a extensão também são antagônicos. Em posição anatômica, você está com os braços estendidos. Quando você flexiona, diminuindo o ângulo, você está fazendo uma flexão. Então, quando você junta todos esses movimentos, né, de abdução, flexão, extensão, você faz um movimento em forma de um cone. Então, esse movimento é chamado de circundução. Então, lá no D'Angelo Fatini, tem um capítulo falando exatamente a definição desse movimento. São articulações do tipo mais comum. Apresentam cavidades e o elemento que se interpõe entre os ossos é o líquido sinovial. Os ossos dessas junturas são unidos por uma cápsula articular, apresenta grande mobilidade e são bastante complexas. As características comuns dessas junturas são cápsula articular, cavidade articular, líquido sinovial, membrana sinovial. Então, até aqui a gente falou de uma estrutura que ele não deu nome. Então, a função de lubrificação das articulações é feita pelo... Então, a articulação comentada é a junturas sinoviais. Inclusive, tem várias questões com a mesma resposta nos enunciados. Então, se você pegar toda a atividade e for verificando questão por questão, você vai ver que uma responde a outra. Isso foi feito de propósito. A função lubrificante das articulações é feita pela sinovia. Cápsula, disco, meníscula, elas têm uma função muito importante, mas não é de lubrificação. Quem faz essa função é exatamente o líquido sinovial ou a sinovia. Inclusive, no slide da aula anterior, está lá elementos da articulação sinovial e aqui, olha lá, nutre e lubrifica as cartilagens. Então, se você utilizou aí os slides para fazer o exercício, você não teve problema. Articulações e ou junturas são as uniões funcionais entre os diferentes ossos do esqueleto. São divididas em grupos, de acordo com sua estrutura e mobilidade. As articulações são constituídas por superfícies que estabelecem as junções de dois ou mais ossos. E são casos raros, a gente já explicou isso. E por uma série de estruturas periarticulares que garantem a união fortalecendo certo grau de liberdade ao movimento. As junturas abaixo são articulações, exceto escápula e úmero. Escapula e úmero é o que a gente mais tem mobilidade, tem 3 graus de liberdade, ela é triaxial. Rádio e úmero, a gente também tem mobilidade, né? Rádio, rádio úmero. Aí a gente tem o fêmur e a tíbia. Na articulação do joelho é exatamente o fêmur com a tíbia. E a gente tem a tíbia e a fíbula, apesar de elas estarem unidas, elas têm uma membrana interócea que mantém essa estabilidade e, consequentemente, não dá movimento. A função dessa membrana interócea é especificamente para mantê-las fixas. Então, não tem mobilidade e é que não, né? A resposta certa aqui seria essa. Então, lá nas junturas, a gente viu que a sindesmose, que é exatamente o exemplo tíbia e fibular, na membrana interócea, não tem mobilidade. Que corte seria o melhor para visualizar o osso externo? Bom, eu vou dar a resposta dessa, já vou dizer que é o corte frontal, mas eu preparei aqui para demonstrar para vocês por que o corte frontal é o melhor. Vamos pegar aqui um primeiro exemplo, que é o osso externo. Então, isso aqui é o osso externo, é o osso que faz parte do esqueleto axial, que constitui ali a caixa torácica. Se a gente pegasse o corte transversal, deixa eu pegar aqui o modelinho do corte transversal. Então, olha só, eu tenho aqui o osso externo e vou fazer um corte transversal. O que é o corte transversal? Eu vou dividir a estrutura, que no caso é o externo, em uma porção superior e uma outra inferior. Então, se eu pego essa estrutura e faço um corte nessa posição, o que eu vou visualizar quando eu pego essas duas estruturas? Então, imagina que aqui está o meu osso externo e eu vou fazer um movimento de como se eu estivesse abrindo. Então, eu estou pegando o meu osso externo e, junto com a caixa torácica, estou posicionando para que você veja o osso externo. O que você visualizaria seria só duas estruturinhas. Essa daqui e essa aqui embaixo. Então, como foi dividido, eu peguei minha caixa torácica, vou abrir ela com um corte transversal, tem uma porção superior e uma inferior, eu só vou ver essa estruturinha aqui. Então, outro exemplo, sagital mediano. Então, se eu pego o osso, o mesmo osso externo, faço um corte mediano, cortando ele em duas metades iguais, o que vai acontecer? Se eu pego esse externo e abro para que você veja, o que vai acontecer? Essa porção que eu estou abrindo, é exatamente isso que você vai visualizar. duas estruturinhas bem finas, que, para inexperiente, pode até não identificar como osso externo. E o outro exemplo, o outro corte, é o parasagital. O parasagital é tal qual o sagital mediano. A diferença é que ele não divide no meio, ele é paralelo ao sagital. Então, aqui, o mesmo exemplo. Vou pegar, vou ter um lado direito e um lado esquerdo, e a porção que eu vou visualizar é exatamente essa. Desproporcional, exatamente porque o que cortou, o que cortou, ficou diferente. É como se eu estivesse pegando esse osso e abrindo para que você visualize a estrutura óssea. Então, no caso do corte frontal, não. O corte frontal, o que vai acontecer? Eu vou tirar a porção da pele, porque o osso externo é praticamente pele e osso. Tem que estar bem superficial. Eu vou tirar, vou dissecar, eu vou tirar a parte de tecidos moles, e o que eu vou visualizar é exatamente o externo. Compreendido por que esse que é o melhor corte? É o melhor corte, né? Que ele está perguntando. Então, essa é a resposta certa. Bom, aí a gente está chegando no final da atividade. Tem algumas respostas bem objetivas, né? Cite as principais estruturas de uma juntura sinovial. Em todo o enunciado sobre junturas, você viu uma das estruturas. Então, a gente tem superfície articular, cápsula articular, líquido sinovial, cavidade articular, cartilagem articular, ligamentos e discos e meniscos. Essas são todas as estruturas, né? Que constituem uma juntura sinovial. Cite dois fatores gerais de variação anatômica. Sexo e idade. Quando pede dois, não coloca três. Evitem de estender a resposta para que vocês evitem erros. Se pediu dois, cita dois. Porque o que pode acontecer? De repente você escreve três, mas não está errado. Ele está pedindo só dois, então coloquem só dois. Fica a dica. Quais são os seios paranasais? Não é seios não, tá pessoal? Seios. Então, a gente tem o seio frontal, o seio maxilar, etimoidal e esfenoidal. Só tomem cuidado, que como eu já tinha falado na parte de seios, a diferença. tanto o seio frontal quanto o maxilar, eles não mudam a nomenclatura. Eles recebem o mesmo nome do osso. O que muda é o etimoidal e esfenoidal. Então, na questão, ele está pedindo os seios. Mas pode vir questões que pedem o osso. E aí, a resposta não seria a mesma. Então, aqui, né, os seios paranasais ocupam dois terços da face, que é da mandíbula até o osso frontal. E aí, quem tem sinusite sabe exatamente quais são os ossos afetados por essas cavidades. Como se chama o local onde encontramos a medula óssea vermelha? Trabéculas. Então, respostas bem curtas, né? Ele só quer saber o nome. Qual que é o nome? Trabéculas. A gente viu as trabéculas quando a gente estudou os ossos longos. Trabécula quer dizer trave pequena. Ou seja, cada um dos filamentos cruzados que compõem a substância esponjosa. Então, todo o tecido, todo o emalinhado do tecido esponjoso, ele forma buracos, cavidades. E essa cavidade é que vai ser preenchida de medula óssea vermelha. Então, aonde ela vai ser preenchida, o nome recebe de Trabécula. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem um pouco melhor. Cada espaçozinho desse aqui do tecido esponjoso é uma Trabécula. E aí, as referências, né? Que a gente utiliza para fazer as atividades. Muitas questões relacionadas aí, pesquisadas em concursos públicos da área de saúde. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aí. Postem o que acharam da aula, desse formato de aula. E aí, e aí,